Neste mês de março, a gente tem muitas celebrações acontecendo aqui na Casa da Mãe. O Terço das Mulheres, a Novena de São José e a Semana Santa que se aproxima. Para falar um pouquinho sobre esses eventos, a gente conta com a presença dele, o irmão Alain Patrick Zuccherato, nosso missionário redentorista. Seja muito bem-vindo, irmão! Muito obrigado, viu, Abel? Uma feliz segunda para você, boa semana para todos nós, para o nosso querido chefe Léo e vocês, amigos, amigas aí de casa, telespectadores da TV Aparecida, ligadinhos no Santa Receita. Já me dei bem, cheguei, comendo um bolinho delicioso, eu já comi tudo já, gostei, viu? Já, gostou? Eu indico para a senhora aí na sua casa, hoje à tarde, dá tempo ainda. De fazer, é rapidinho. Uma delícia, uma delícia. Pronto, já foi aprovado. Não fica com essa crise de fritura, não, não sei do que, não. Fica sequinho, daquele jeitinho que o Léo fez, passo a passo. Ah, isso é verdade, fica mesmo, fica sequinho, bom, né? Nossa, delicioso. Irmão, vamos no comecinho, a gente já começa... Muito assunto bom. É, não é? Começa essa semana já com a novena, é isso? Isso mesmo. Começamos mês de março, mês das mulheres, dia 8 de março agora, mais o mês do grande São José, padroeiro da Igreja Católica, o pai adotivo de Jesus e que amou Jesus com o coração de pai e que o Papa Francisco, abre, tem muita devoção a São José pessoal, inclusive nos 150 anos de São José, declarado como patrono da Igreja Católica, o Papa fez questão de escrever uma carta apostólica, chamada Patris Cortes, com o coração de pai. E aí ele dizia de São José, esse pai no acolhimento, esse pai na obediência, o protetor dos desempregados. Por isso que, claro, aqui na casa da Mãe Maria, nós também temos uma capela dedicada a São José. E de segunda a sexta, que é muito bonita, né, Herbe? De segunda a sexta, 6h45 da manhã, uma missa com devocional especial a São José, que é o chefe da Sagrada Família, para rezar para as nossas famílias, porque ele é o padroeiro da Igreja Católica, porque ele intercede pelos desempregados, São José, pai no trabalho, a gente quer assim rezar. Olha ali ele, né, com o menino Jesus, com o menino criança no colo. Então, a gente quer pedir essa bênção para as famílias. E São José, Ab, tem muito a ver com a família dos devotos, porque São José foi o provedor das necessidades do pão de cada dia no lar de Nazaré. O ofício dele de carpinteiro, que Jesus aprendeu. E depois, nós, através dessa vida, dessa missão de São José, sabemos que a família dos devotos é que provê aquilo que é necessário aqui para o Santuário Nacional. Então, tem tudo a ver a gente celebrar São José com festa, que é dia 19 de março, e fazer uma novena. Com certeza, e a novena começa agora, essa semana. Isso mesmo, vamos fazer como nos moldes das outras vezes. A gente entende que para o horário, a fidelização do povo, o ritmo, né, final de semana é um pouco diferente, vai ser diferente esse também. Então, a novena de São José é sempre nos dias de semana, logo após a missa da Basílica Histórica, tem Escola de Maria, e já vem a novena de São José antes do terço. E vamos fazer nos dias de semana. Alguém pode estar dizendo, mas já vai começar? É porque, ó, quarta, quinta, sexta. Na outra semana, mais cinco dias, oito. E São José, terça-feira, 19 de março. Então, nós vamos rezar 18 de março, o último dia de novena, vamos concluir nove dias. E para essa novena, a Editora Santuário também vai disponibilizar o material, um conteúdo, para você acompanhar conosco. Então, é só entrar no site da Editora Santuário, eles chamam assim, é o e-book, né, o digital, é um livro digital. Então, você entra lá no site da Editora, novena de São José, já está lá disponível, para você rezar conosco, direto da Basílica Histórica, sete da noite, esses nove dias, com São José, um santo tão querido da igreja. Que bonito! Eu estava lembrando agora, o senhor estava falando, a primeira vez que eu entrei no Santa Receita, foi no dia 19 de março. Olha só! Ele que proveu para você esse momento, né? Exatamente! E é interessante, e dia 19 esse ano, então tem mais um motivo para a gente comemorar São José, a sua presença aqui no Santa Receita, na TV Aparecida, nessa história, e esse ano nós vamos transmitir a missa lá do Santuário de São José, no centro de Minas Gerais, da capital mineira, em Belo Horizonte. Legal! E sabe quem está lá, quem é o reitor? O Padre Queimato! Ah, é mesmo! Que bonitinho! Já acho que ele deve ter gostado desse bolinho aí também, viu? Mas os missionários redentoristas estão lá há muito tempo, nesse famoso santuário, é ali no centro de Belo Horizonte, né? Bem perto ali do Mercadão, Mercadão, acesso fácil e muito procurado pelos devotos, o dia todo, bênçãos, atendimentos para os sacramentos, da confissão, a celebração eucarística, e os redentoristas têm essa marca bonita nos santuários, né? Que bonitinho! E esse ano, sábado nos santuários estará lá, dia 19 de março, 6 da tarde, nós vamos transmitir ao vivo, lá do Santuário de São José de Belo Horizonte, que tem como arcebispo metropolitano, o nosso querido Dom Valmor, que era até então o presidente da CNBB também. Que bonito, minha gente! Viu só? Então, já começou essa semana aqui, já fique alerta, porque tem um monte de coisa para você. Na sequência, a gente tem o Terço das Mulheres. Isso mesmo! E uma homenagem tão bonita a esse ano, que 8 de março, no dia de vocês, nós estamos convocando, convidando, dizendo para todas vocês, queridas mulheres, que estejam aqui na Casa da Mãe, nessa 11ª Romaria Nacional. Ela começa no dia 8, na sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, como uma homenagem a todos vocês, e para que a gente possa olhar para a força feminina mais importante que já existiu, Nossa Senhora. Então, Ab, os homens do Terço foram 85 mil, pouco mais de 85 mil homens do Terço, não tem nenhum mês, 15 dias atrás, e nós aqui estávamos falando. Agora, e vocês, mulheres, Ab? Eu estou achando que essas mulheres estão muito paradas, viu, irmão? Eu estou meio desconfiado também, viu? Eu sei que a competição é complicada, não dá para a gente virar esse jogo tão rapidamente. Não dá, não dá, é verdade. Mas eu acredito muito que os homens do Terço, eles vêm, porque geralmente a maioria deles tem uma família, e a esposa fala, vamos começar a rezar, não é? É verdade. Então, cadê você, esposa do homem que veio no Terço, para vir aqui? Exatamente, a filha do homem do Terço, a neta do homem do Terço. Na Romaria dos Homens do Terço, percebemos esse fenômeno, Ab? Muitos jovens, muitos filhos dos homens do Terço, crianças, inclusive tivemos um testemunho belíssimo na Hora Mariana, que aqui participaram. E nós temos um movimento, um grupo muito grande, que são as mães que oram pelos filhos. Essas mães que oram pelos filhos estão ali com o Terço na mão, em oração, rezando, pedindo, aquela graça especial. Então, minha gente, todas vocês, mulheres, e a gente sabe da força feminina na igreja, o Papa Francisco tem elogiado muito. E as mulheres do Terço vão participar na sexta-feira da novena de São José, para rezar pelo seu maridão. Viu, comadre? Às vezes está precisando de uma graça com o maridão, vamos pedir para São José, que ele tenha o coração desse pai, para rezar para os filhos, para alguém que está desempregado. Então, seis da tarde, vai ter a missa com o nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes, depois a novena de São José, e depois nós vamos fazer uma procissão luminosa. Vamos sair da Basílica Histórica, as mulheres, a vela na mão, o velho na outra mão, se ele estiver aí também, vamos que vamos. E vamos pedir a luz, para que você seja a luz de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Você viu o Papa dizendo, nós estamos precisando disso. Vamos rezar para São José, o Papa faz assim, viu, Abel? Olha que bonito. Ele diz que quando vai dormir, ele lembra dos contratempos do dia, e alguma situação, faz um bilhetinho, põe embaixo de São José, que tem aquela imagem dormindo, o sonho de São José, e dorme tranquilo. Vamos fazer isso, Mulheres do Terço? Também no início da Romaria. Então é muito importante que elas façam o cadastro, a 12.com barra terco das mulheres, sem cedilha, porque esse cadastro é ali que nós vamos sortear aquelas que vão rezar as dezenas do Terço, no altar central, no sábado, duas da tarde. Então, queridas, está tudo preparado, o reitor nosso tem o costume de dizer a Romaria do Terço das Mulheres, a Romaria, assim, mais bonita, porque é a mais perfumada, vocês vêm trazer o colorido, o brilho de vocês e o testemunho. E é verdade que as mulheres sempre rezaram. Sim. Mas esse é um movimento que também vem ganhando espaço organizacional na igreja e vem fazendo muito bem, né, para as paróquias, para as famílias, se as mulheres são catequistas, são ministras, são vicentinas, são mães que oram pelos filhos. Então, venha que dá tempo. Começa a sexta a nossa Romaria. Venha que dá tempo. E eu entendo um pouco as mulheres, né, mas não tira a nossa culpa, porque é um pouco de culpa, de meia culpa, eu não vou defender, porque a gente pensa assim, as mulheres, elas rezam o dia inteiro, né? É verdade. Não, está certo. Mas aí precisa parar o momento, porque aquilo já virou parte do dia, a rotina. E às vezes a rotina faz a gente banalizar o que a gente está fazendo. Ah, você vai rezando o seu texto durante o dia e tal, mas é um momento que você para para refletir, é totalmente diferente. Então, aproveite esse final de semana para você parar para refletir, para você se unir com as suas amigas, com a sua família, para vir até o santuário, porque eu vou te falar, é muito diferente quando a gente faz uma oração que tenha sentido, né? E quando a gente traz essa família junto, quando a gente traz as nossas amigas juntos e a gente está tendo essa oportunidade de estar na casa da mãe, que é o nosso maior exemplo de mulher, né? Para fazer isso. Então, aproveite esse final de semana. É um convite que eu estou fazendo para você, porque eu também vou fazer isso, viu? Você falou muito bem, porque é isso mesmo, a mulher é uma pessoa de mais oração que os homens, a gente sabe disso, mas o estar com o grupo, né? Com outras colegas, isso é campanha da fraternidade, é amizade social. Nós estamos no ano da oração, o santuário é casa de oração, estamos nesse tempo da quaresma, somos convidados a intensificar a nossa oração. Então, olha quanta bênção, quantas graças, quantos motivos para vocês estarem aqui, queridas, até porque em 2020, na pandemia, foi exatamente no dia da Romaria do Terço das Mulheres. 14 de março de 2020 foi muito triste. Então, vamos agradecer, porque a gente pode estar aqui, vamos rezar, porque olha essa situação da dengue, olha o povo no Acre agora, flagelados das chuvas, olha esse negócio de Covid, então vamos rezar pedindo bênçãos da mãe aparecida para nós, para as nossas famílias, para a igreja, e o tema está muito bonito, o tema é do Evangelho de São Lucas, quando o evangelista conta que uma grande multidão seguia Jesus e também de mulheres. Então, vejam as mulheres, por isso, Terço das Mulheres, companheiras de Jesus na missão. E vocês são o quê? Fraternas na oração, tem ternura, perfumam o mundo com a sua oração, assim diz o nosso hino. Padre Wallyson, que é o compositor do hino, estará aqui, está chegando já nesta quarta-feira, grupo cantores de Deus, essas meninas queridas que cantam, encantam, que rezam. Então, tudo isso é para vocês, o santuário está preparado, a gente quer reforçar esse convite, você conhece algum grupo aí na sua paróquia, você não é, venha, para você ver que beleza que é essa Romaria. Que vai ser especial. E a gente termina o mês com a Semana Santa, né? Exatamente, logo no final desse mês de março, no dia 24 de março, a gente já esteve aqui convidando para o retiro quaresmal, as vagas já foram preenchidas, foi muito, então vai ser 22, 23 e 24, no Rainhotéis, e no dia 24, a gente se inicia essa semana maior da nossa fé, com a celebração do Domingo de Ramos, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, depois começa toda a narrativa da sua entrega, da sua prisão, da paixão, morte e ressurreição. Caminhando com o Senhor, nós venceremos. E sempre olhando para a Nossa Senhora, solidária nas dores do povo, firme, de pé, perseverante com Jesus ali no momento da cruz, recebendo o filho morto nos braços, no sepultamento, mas não se desequilibrou por causa da sua fé. Então, viva essa experiência da Semana Santa na sua paróquia, na sua comunidade, muita gente vem para a Aparecida também, então é um tempo sim da gente viver aquilo que é o central da nossa fé e do ano litúrgico, porque esse mistério de amor do Senhor por nós que nós vamos celebrar e viver. Que mês especial, né? Muito especial, viu? É, com bastante tarefas para a gente. Você também, nessa próxima sexta-feira, tem um momento muito especial homenageando todas as mulheres, né? A gente deseja o melhor e que você continue sendo essa força feminina bonita aqui entre nós e representando tantas queridas mulheres do nosso Brasil e devotas de Nossa Senhora. Amém, amém. Que assim seja sempre. Para todos nós. Irmão, muito obrigada. Obrigado você, Abby. Seja bem-vindo sempre. Viva São José. Viva! E vocês, mulheres do Terço, venham celebrar o seu dia, querida amiga, querida irmãzinha, querida mulher, aqui na Casa da Mãe. Esperamos por todas vocês aqui em Aparecida. Esperamos, viu? A gente já está de olho em vocês. Obrigada. Seja sempre bem-vindo. Obrigado da prosa, obrigado da acolhida, obrigado do bolinho. Se quiser, tem mais. Tem mais, bolinho. Tem que levar. Tem que levar para os confrados lá também. Boa. Tem muita gente que mandou mensagem pedindo e eu quero bolinho também. Então a marmita já vai fazer, já. Vamos sim, vamos sim. Beijo, obrigada. Obrigado, Abby. Boa semana para nós, gente. Para nós, para nós. E já... Boa semana para nós.